É mentira da barata! Tudo tranquilo! Quando de repente... O tubarão! Vamos, Nicholas! É o tubarão, é o tubarão! É o tubarão! Agora o Nicholas está para peixe, mas não! Nicholas, tudo tranquilo? Olha! Tudo tranquilo! Quando de repente... O tubarão! 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 Mãe, dá pra mamãe aqui. 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 Mãe, dá pra mamãe. Mãe, dá pra mamãe. Mãe, dá pra mamãe. Mãe, dá pra mamãe. Tá 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 pra mamãe.